O campeão versus Bernardo Mendes O campeão e o campeão e o campeão 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 e o campeão O campeão e o campeão e o campeão O campeão e o campeão e o campeão e o campeão O campeão e 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 o campeão VOTE! VOTE! VOTE, ó! Os senhores também... VOTE! VOTE!! VOTE!!! VOTE!! VOTE! VOTE!! VOTE!! VOTE!!! VOTE!! VOTE!!! VOTE!!! VOTE!! Fica para cima! Pixa ele! Pixa ele! Solta! Pega a boca acima! É isso aí! Vitor, só te dando! Joga solta... Respira! Cente aí! Lote, ó! Se estou no mundo doce ao te dar, o ponto só vai embora! Ok? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mano, bora, bora! Bora, bora! Joga tranquilo, bora, vem bolar! Não gasta não, bora! Bora, Bernardo! Bora, Bernardo! Espera! Espera! Cadê o abre? Cadê o abre, Bernardo? Só! Bora! Bora, Bernardo! Bora, Bernardo! Bora, Bernardo! Bora, Bernardo! Isso! Bora, Bernardo! Vai pra baixo, porra! Bora! Bora, né? Já vamos, bora! Bora, Bernardo! Sai, sai! Movimenta, sai, movimenta, mano! Bora, bora, Bernardo! Movimenta, movimenta, movimenta! Bora, Bernardo! Cuidado com a cabeçada, viu? Você percebeu, né? Cuidado com a cabeçada, viu? Cidado com a cabeçada! Bora, Bernardo! É agora, hein? Bora, bora! Bora, bora! Bora, Bernardo! Bora, bora! 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 Pessoal aí, Taisão, todos os que estão fazendo comigo aí, muito obrigado Minha marcha, é o Partinho, caralho Pessoal aí, Taisão, 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 Taisão Pessoal aí, Taisão, Taisão, Taisão